E minha mulher, que foi ver o preço de uma SW4 pra comprar. Será, meu Deus? Eu não sei se é ruim. A Nara tá chorando, cara. A Nara tá chorando, ela tá falando assim, que tem uma mulher, cara. Uma mulher que eu circo lá no Kawai. A mulher dá um dia de serviço pra ninguém. E tem uma SW4, tem um indicado de luxo. Pô, tu foi pra Dubai, foi pra Dubai e comprou um celular de ouro. E ela foi pra Dubai. Por que eu vou dar injusto desse jeito? Tá vendo? Nem todo dia tá falando, chega em dinheiro. Desabafa, Nara. Mas o que? Eu vou te dar pro canto. Compra, Nara. Compra, fica um mês. Eu não tenho dinheiro. Fica um mês, você devolve pro banco, mãe. Ai, meu Deus. Por que essa injustiça do banco do mundo? E é isso aí, gente. Vamos trabalhar. Bom dia, Deus abençoar. Eu vou ter que trabalhar muito. Onde é civil? 48 parcelas de 8 mil. De onde eu vou tirar? Do meu rabo. Continuar com esses carros, velho. Que você arruma, que só fica na oficina. Por que chora, Charlene? Calha a boca.